Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto rouba a cena Tu é do brete figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola Muito blá blá blá, isso aí nem cola, tá falando muito Fode o que meu mano que eu vou na inteligência Eu chego no samurai e a ideia na consciência Tem que ter consistência, confluência e influência Esse é o samurai sinônimo de decadência Se eu disse na disciplina que na consciência é inteligência Isso tá mais pra cocaína Só tô improvisado pra mim, tem uma menina Tu é até velho, nunca viu uma vagina Tá ligado, mano, que não tem patifaria Não vi vagina, você tem vaginofobia Pega a visão que é o seu ensinamento Pra eu ver, eu te descendo e eu tenho argumento Tu falou que não viu patifaria Eu fui me Adriana, a Mariana e até a patifaria Um bagulho é sério, mano, sem pederastia Isso é verso improvisado, eu me mando com alegria Quando eu rimo aqui, são vários golpes Sai fora, você é alérgico a glitóris Pega a visão que isso é o ensinamento Pode ver, eu te desculpo, vou levar no conveto Porra, não sou alérgico a glitóris, moleque Você se toca, alérgico a o caralho Sua dieta que é baseada em piroca E o bagulho é sério, ma-ha E num bagulho interessante pra me responder só Interessante, mano, tá ligado? Eu procedei, é difícil falar de algo interessante aqui olhando pra você Tá ligado, parceiro? Eu chego em Alvalho Caramba, mano, tu é feio pra caralho Tá ligado, o SV até consiste, meu irmão Se eu sou feio pra caralho Tu nem existe Um bagulho é sério tranquilão Tu acha que eu vou ganhar de samurai na improvisação? Não acho que eu vou ganhar, mano, vai vendo? Não acho que eu vou ganhar Isso tá acontecendo, tá vendo? Tá aprendendo? Eu chego mandando a boa rima e você não tá desenvolvendo Tá me ganhando, tá acontecendo Tá me ganhando, tá acontecendo Aí sua noite acordou que o dia tava amanhecendo E o meu meu é sério, mano, cê nem tá me vendo Cê não rima, cê tá gemendo Tá ligado, meu mano Se liga nessa treta Por isso que eu rima tipo tiro de escopeta Eu tava acordando, sente a brisa Primeiro a gente sonha e depois realiza O meu meu é só rima, eu tiro de escopeta Mas a cara que cê corta igual a face do capeta E o meu meu é sério, tá ligado, é muita treta Se eu desço, não improvisa, só de forrar do caneta Tá ligado, meu, aqui agora eu brinco Sua cara é igual a bunda de um orminto rinco Pega de zé, que moleque gastativo Eu chego de princípio com a doir, o rep é produtivo Cê tá ligado, sem ideia Tua cara é igual uma bunda de burra, meu Acabando com diarreia E o bagulho é sério, pra mim, tu tá sem ideia Tá ligado, mano, que a bolha é o acimismo Esse é mais feio do que sexo no asilo Vem a bagulha, que moleque gasto mesmo Vou chegando, eu ia agora lhe arrumar, meu parceiro Tu me contou, eu tô improvisado e não me engana Pra mim é quatro rima, mano Porque o cara é o quê? Uma semana E o bagulho é sério, tranquilo É tempo métrico, cabeça ou quatro De um vídeo de aprovisação Vai ligado, mano, que o bagulho espremeceu Esqueceu da sua rima? O problema é seu Vai ligado, mano, que o resto ia compromisso Eu chego, que se foda-se, você não sabe disso Samurai e MC Bean Barulho quem preferiu a rima do freestyle do MC Bean Barulho quem preferiu a rima do MC Samurai MC Samurai MC Bean Samurai classificado para a próxima classe